A Secretaria de Turismo do Estado, a Sede Tour, está recebendo em Cuiabá empresários do setor turístico da Bolívia com o objetivo de aproximar os vizinhos bolivianos e apresentar-lhes os roteiros de Mato Grosso. O grupo que já havia visitado Mato Grosso do Sul irá fazer um city tour por Cuiabá, Chapada dos Guimarães e pelo Pantanal. A Bolívia é nossa vizinha, é um país importante para Mato Grosso, para o nosso encontro com a economia, com o turismo, com a área cultural. Então é fundamental esta integração. Esta boliviana que trabalha na área de turismo em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, ressalta que o intercâmbio poderá trazer bons resultados para os dois países. É muito bom para as nossas regiões poder fazer essa parceria, porque agora com essa competitividade que existe no mundo, com essa competitividade de destinos que existe no mundo, a gente tem que fazer parceria, ficar unido, fazer mais integração para poder fortalecer os destinos turísticos. A secretária de turismo do estado, Tete Bezerra, frisa a importância de divulgar o turismo matogrossense para países latino-americanos, principalmente em função dos eventos que serão sediados em Mato Grosso, como a Copa do Mundo. No evento da Copa do Mundo, em 2014, a cidade mais próxima que esses países terão para assistir um jogo da Copa será aqui em Cuiabá. Então vai ser muito importante também, inclusive eles virão via terrestre também. Então vai ser muito importante nós termos já estabelecido essa relação, esse intercâmbio que se faz, e o turismo se faz no intercâmbio cultural, gastronômico, as pessoas vindo para conhecer as belezas naturais, a beleza cênica que nós temos, como também a possibilidade de nós irmos até a Bolívia para conhecer lá também os atrativos que eles têm. Obrigado.